É mais uma final de Abel Ferreira no Palmeiras, é a décima primeira. Esse grupo conseguiu colocar o Abel no topo da história do clube em finais de campeonato. O que dizer desse treinador e dessa era Abel Ferreira? Então, a força de todos, né? Essa frase que a gente usa sempre, todos somos um, isso é fundamental pra gente. A gente vem trabalhando todos os dias com esse pensamento de conquistar cada vez mais, não sentar no que a gente já fez, no que a gente já conquistou. E o pensamento é esse, de poder evoluir, crescer muito mais, todos trabalhando, dando a vida. Quando chegar aqui dentro de campo, é um correndo pelo outro e assim, cada dia melhor.